Música Fala galera, é o Sam do canal Vinícius na Parede, tudo bem com vocês? Então mais um vídeo do canal, então como vocês viram aí pessoal, é... atirei no escuro né? O que que acontece pessoal? Eu... há 3 anos atrás eu fiz um vídeo, o vídeo 47, onde eu falava de bootlegs né? Então na época eu mostrei aqui alguns discos em LP, CDs e a partir daquele tempo eu não comprava mais bootlegs Inclusive todos aqueles LPs de bootlegs eu não tenho mais, eu repassei todos, os CDs eu continuei Principalmente aqueles da KTS né? Que eram CDs bons Deu até hoje dos anos 90 né? Depois acho que eu fiz um outro vídeo sobre a KTS né? São vídeos, são CDs assim, que na época ali em 95, 96, 97, eram shows que você não tinha acesso né? Então era a oportunidade que você tinha de ouvir, a banda que você gostava ao vivo né? Então eu tenho muitos aqui e a qualidade é excelente, a qualidade gráfica é meio tipo um picture de CD E aí numa conversa lá no grupo, né? O meu amigo Ailton lá apresentou um vendedor Que tinha alguns bootlegs cara E ele disse que tinha recebido, que o som era bom E aí eu fui atrás, né? Esse vendedor, o nome dele é Anderson Ele tem, ele tem, os CDs dele estão anunciados no, na página do Mercado Livre Ele tem um, ele tem um, uma página do Mercado Livre lá Então eu fui ver alguns CDs lá e gostei dos preços Só que quando eu fui botar o frete, o frete dava mais que o, que o valor dos CDs Aí o Ailton tinha o contato dele, eu entrei em contato com ele E aí eu arrisquei cara, eu comprei 3 CDs É, um duplo Né? Um duplo, um simples e um triplo Cara, pelo valor, o valor foi todo de 33, 35 Falei cara, eu vou arriscar Se for ruim O valor que eu investi né? Aí eu entrei em contato com o vendedor, ele fez o frete baratíssimo Acho que não deu nem 20 reais de frete É, então eu vou começar aqui Eu vou começar pelas má notícias né? Então o primeiro aqui É esse do The Coach né? Né? Então eu vou mostrar aqui a mídia ó Pô, muito bem feito né? Então, aqui ó Muito bem feito, tipo um picture mesmo ó O set list é muito bom Né? Um show de dormir, 22 né? Deixa eu mostrar aqui a... É um encartezinho né? Aí ó Tem até encarte ó Né? Bom, vamos lá Cara, esse show aqui eu não gostei de som Olha aqui no meu equipamento eu consigo ali Um som, até um som ruim É um som assim, bem longe, bem distante né? Parece assim um som gravado meio que manualmente né? Né? Então, esse aqui Vou ser sincero com vocês Não gostei Daria assim O cara que não é muito exigente Que quer ter o show Até vai né cara? Não que eu seja um cara assim Muito exigente né? Enfim cara Esse daqui eu daria ali um Nota 4 Pra esse daqui Bom Agora vamos dar boas notícias Cara, eu não sou um grande fã de Ghost Eu já gostei de Ghost Assim Eu gosto mais dos discos antigos Inclusive eu tenho aquele CD ao vivo né? Mas depois eu passei a me desinteressar E ele tinha esse daqui É um show de 2015 né? Um duplo Né? Um CD esse Mais um aqui Aí tem um encartezinho também Pessoal Muito bom o som Aí você percebe Que o cara não tem nem voz né? Ele não tem muita voz não E você vê que não é da gravação Porque tem músicas Que a voz dele tá distante Não tem ajuste né? Que a voz dele está distante Mas Ele fala antes de começar Você ouve perfeitamente a voz dele Só o problema é cantar né? Então aí Tem o set list O set list até 2015 né? Acho que não pega nem o prequel né? E tipo assim cara Um som De 0 a 10 Eu daria um 8.9 Muito bom o som Né? Vale a pena Pessoal Esses daqui foram os que eu peguei Ele tem vários títulos lá Muito bom Confiança Entendeu? Ele é de São Paulo E eu vou deixar na descrição aqui O contato dele E aí ele passa os CDs Que ele tem lá A página dele E você acerta com ele né? Então isso aqui eu dou 8 e 9 Nota 9 Nota 9 cara Muito bom Tá? E finalmente o último Que eu deixei pro final Tá até tocando aqui ó Rush É a turnê do Rush Rio né? Só que são 3 CDs né? Então aqui tem 2 Ele não tem mais CD duplo Caixa de CD duplo né? Então tem esse primeiro Aqui ó Que é o que tá tocando ó Olha o padrão aqui ó Bem legal cara Deixar aqui o set list Quem quiser tirar foto Depois parar aí ó Esse aqui vem 2 CDs E esse aqui é o outro É o terceiro né? Da turnê do Veio por 3 Ó vou falar pra vocês Parece um CD original Muito bom E aí você vê Que eu tava comentando Que a sala do Como o Gary Lee canta bem Que até no bootleg Perfeito cara Perfeito Tu ouve a voz Cara E eu vou falar pra vocês Um dos melhores bootlegs Que eu já vi Em termos assim De qualidade sonora né? Então tá aqui ó Os CDs são todos iguais Vou mostrar aqui ó Tá? E esse aqui é um triplo Se eu não me engano É 35 ou 33 cada um Tá? Vale muito a pena E ele tem outros títulos lá Judas Priest né? Tá? Então pessoal No final eu posso garantir Pra vocês assim Que valeu Valeu Né? Esse do The Coach aí Assim Um cara mais Um pouco mais exigente Ele vai gostar Mas pro cara assim Que acha um som legal Pô Né? O setlist também é muito bom Vou mostrar aqui o setlist Que eu não O setlist do The Coach aí ó Entendeu? Deixa eu parar aqui Pra eu ver o setlist do Do Ghost né? Então pessoal Arrisquei Gostei Vou até olhar lá de novo Mas Mais alguns it Se ele tem Ainda tem Né? É Vale muito a pena Cara Assim Aí o cara Puritano Porque eu não gosto De bootlag Tudo bem Se o cara não gostar Eu mesmo falei aqui ó Em LP Eu não tenho nem mais bootlag Agora em CD Eu ainda tenho Não me arrependo E essa qualidade Desse do Rush aqui Me surpreendeu Né? Porque tu já espera Um negócio Algum defeito Alguma coisa menor Né? Mas esse daqui Gostei Vale a pena Só tem músicas Que você não tem Ao vivo Do Rush Assim CD oficial Tem? Até tem né? Por exemplo A The Pass Que é do Presto Tem no Rush in Rio Né? Enfim pessoal Era o vídeo Eu queria deixar Essa experiência Aqui com vocês Vou deixar mais uma vez Aqui o O contato do Anderson Aqui na Na descrição E quem estiver interessado Né? Não tiver preconceito Aí contra Eu já falei Que esse negócio De CD E eu não tenho Só um sendo bom Eu vou atrás E compro Né? Então é um material Aí hoje o cara Às vezes não valoriza Né? Daqui a anos Cara É igual os meus Da KPS Cara Hoje você não encontra Aqueles CDs ali Tem bandas ali Que não tem discos ao vivo Root in the Blue Fish Né? Tem um The Cutie Ali ao vivo The Coach Enfim Era isso pessoal Agradeço aí A audiência Né? É Um grande abraço Pra vocês E até a próxima